Pega na mão do seu irmão agora, pega na mão do seu irmão agora, pega aí, segura, isso, isso. Eu gostaria que o altar agora orasse, eu queria que o altar agora cremasse a Deus agora, porque o fogo começa no altar irmãos, se lá embaixo não tem fogo, é culpa do altar, o fogo aterrá continuamente sobre o altar e não se apagará. Alguém soltá-lo com o microfone na mão? Só fala em língua com o microfone na mão? Tem que falar em língua agora, 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 orar em língua agora. Falar com Deus agora, deixa eu ver aqui em cima do altar. Cadê os missionários pastor para orar? Ora agora, ora, cadê os missionários? Ora, vai. Isso, ora, vai. Isso, vai orando. Cara, pico, iba, é do Senhor Jesus, não é da maçonaria, não é do diabo, é do Senhor Jesus. Isso, vai orando, vai orando, vai orando. Isso, ora, obreiro, ora, obreiro, ora, obreiro. Deus, 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 Deus Maragaiá, aonde encontrar a impressão de adorador Deus, derrama a sua glória agora olha lá no fundo olha aqui no meio, olha aqui no altar chegue o céu isso levanta as duas para o céu assim as duas já estou ouvindo o livro estranho aqui já estou ouvindo o livro estranho aqui, olha aqui também aqui também levanta as duas mãos do terceiro céu assim na sua mão direita tem um som na sua mão esquerda também tem um som coloca a mão no ombro dele coloca a mão no ombro dele, vai receba pura profetisa grita faz adeusinho vete a terciza aaaah Deixa eu ver quem que é glória Deixa eu ver quem que é o chão Então sai do chão pra adorar agora Agora, agora, agora Agora, agora, agora Agora, agora É a salva Eu vou esperar você adorar Vem cá rapidinho, labarela Vem cá rapidinho, labarela O povo tá adorando, deixa o povo adorar Deixa o povo adorar Vem correndo, meu filho Vá adorando Vá adorando Vá adorando Aqui nesse lado, aqui nesse lado aqui Vá adorando Alguém já tá sentindo cá chorando aqui Já tem gente chorando aqui, ó Já tem alguém chorando aqui, ó Oof!